A história desta efeméride Encontra-se nos princípios da vontade coletiva Agregada pelos três movimentos políticos Constituídos no exílio Nomeadamente a Udenamo, Manu e a Unami Que sob a perspicaz liderança de Eduardo Chivambo Mondani Fundiram-se e condicionaram A criação de um único movimento de libertação A Frelimo Que fez constar o 25 de setembro de 1964 Nas páginas não só da nossa história Mas também da história de África e do mundo Reza a história de Moçambique Que foi nesta data, no ano de 1964 Que guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique Encabeçados por Alberto Chipande Assaltaram o posto administrativo do Chai Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique Iniciando a luta armada de libertação nacional O posto administrativo do Chai, o lugar escolhido pela Frelimo Para desencadear a luta armada de libertação nacional Era uma pequena localidade no interior de Cabo Delgado Que pertencia administrativamente a Macomia Uma dúzia de construções povoava aquele lugar A casa do chefe do posto Uma secretaria anexa A casa do gerente da companhia algadoeira do Sagal Dois estabelecimentos comerciais Um pequeno hospital A cadeia As casernas dos soldados E as residências dos polícias brancos e dos cipaios negros No dia seguinte ao ataque O Comitê Central da Frelimo Baseado em Dar es Salaam Capital da Tanzânia Lançou a palavra de ordem histórica De desencadeamento Da insurreição armada do povo moçambicano Contra o colonialismo português Em vosso nome A Frelimo proclama hoje solenemente A insurreição geral armada do povo moçambicano Contra o colonialismo português Para a conquista total e completa de Moçambique O nosso combate não cessará Se não com a liquidação total e completa Do colonialismo português No dia do início da luta armada O líder da Frelimo Eduardo Chivambo Mondiano Encontrava-se num périplo europeu Em busca de apoios Tempos mais tarde Escreveria que o 25 de setembro de 1964 Pode vir a tornar-se Uma das datas mais importantes Não só da história de Moçambique Mas da história do continente africano Em Moçambique o conflito começou em 1964 Resultado da frustração e agitação entre os cidadãos moçambicanos Contra a forma de administração estrangeira Que defendia os interesses econômicos portugueses na região Muitos moçambicanos Muitos moçambicanos ressentiam-se das políticas portuguesas Em relação aos nativos Influenciados pelos movimentos de autodeterminação africanos Do pós-guerra Muitos moçambicanos tornaram-se progressivamente nacionalistas E de forma crescente Frustrados pelo contínuo servilismo Da sua nação Às regras exteriores Nesta data Os moçambicanos rendem homenagem A todos aqueles que desde a primeira hora Sacrificando a sua juventude Decidiram dar a sua vida Para o nobre ideal de libertação da pátria Do jugo colonial português Esta geração Soube interpretar Com o derramamento do seu sangue Os mais nobres valores da liberdade Justiça E defesa do seu povo A guerra de libertação nacional Durou 10 anos Até setembro de 1974 Com a entrada em vigor Dos chamados Acordos de Lusaka Que previam a independência do país Para o dia 25 de junho de 1975 Data em que se completaria Mais um aniversário Da fundação da Frelimo Custeu que custar Jura-nos A risca da vida Custeu que custar Jura-nos A risca da vida Derramar nosso sangue Pela santa liberdade Custeu que Diversas individualidades Foram condecoradas Esta sexta-feira Em Maputo Pelo presidente da República Flip News No quadro das celebrações Dos 56 anos Do início da Luta Armada De Libertação Nacional E Dia das Forças Armadas De Defesa de Moçambique Com efeito Foram atribuídas Insígnias De títulos honoríficos E condecorações A 30 cidadãos nacionais Alguns dos quais A título póstumo A colocação De insígnias A 30 cidadãos Os cinco Guarduados Comedários De mérito militar Demonstraram Dos seus companheiros Ao lado Dos seus companheiros De trincheira A sua valentia Na defesa Dos mais altos valores E interesses Da nação Do teatro operacional Do norte Os dois A título póstumo Foram mesmo Na província De cabo delegado Segundo o chefe De estado Filipe Nhoce Os condecorados São orgulho Da nação moçambicana E fonte De inspiração Pela sua valentia Na defesa Dos mais altos Valores e interesses Da pátria Continuem A honrar A nossa pátria Espalhando As sementes Do patriotismo Dedicação E bravura Sem olhar Para as nossas Diferenças E cobrindo Sempre A bandeira Que une Os moçambicanos Por outro lado O chefe do estado Encorajou as forças De defesa E segurança A manterem-se firmes Na defesa Da pátria Nós os moçambicanos Fazemos a nossa humilde Via vênia As forças De defesa E segurança Em geral E as forças armadas De defesa De moçambique Em particular Encorajando-as A manterem-se Firmes Outros 1.515 cidadãos De todo o país Foram galardoados Com a medalha Veterano da Luta De Libertação Nacional E foi galardoado Com a medalha De Naxingueia Cada um Destes cidadãos Cumpriu a sua missão Com zelo E abnegação Não esperando Nada Em troco O seu comportamento Constitui um exemplo Que deve ser seguido Por cada um de nós E transmitido As gerações vindouras As celebrações Do 56º aniversário Do início Da Luta Armada De Libertação Nacional E Dia das Forças Armadas De Defesa De Moçambique Decorrem Sob o lema FADM 56 anos Engajadas Na Defesa Da Soberania Firmes Na Consolidação Da Paz A História A História Sempre avança E nunca E nunca espera Pelos dúbios Inertes Indolentes E fracos Somente as pessoas Que avançam Junto com a história E com o tempo Podem ter O futuro brilhante Estas pessoas São as Forças Armadas De Defesa De Moçambique E o povo Moçambicano Que caminham Com o passado E o presente Dos moçambicanos Com a coragem E determinação Bem haja As Forças Armadas De Defesa De Moçambique Saudar A esses Obreiros Da Independência Nacional E fiéis Guardiões Das conquistas Do povo Moçambicano São homens E mulheres Que deram O melhor De si Para que hoje Podéssemos Ser donos Do nosso destino Os ataques Terroristas Em alguns distritos Da província De Cabo Delgado Assim como Os ataques Da zona Centro do país Protagonizados Pela Autointitulada Junta Militar Da Renamo Constituem Clara Afronta A Independência Nacional A Integridade Territorial E a Paz Que o povo Moçambicano Conquistou Com muito Sacrifício As nossas Forças Armadas De Defesa De Moçambique São herdeiras Do legado Glorioso Das Forças Populares De Libertação De Moçambique Se no passado As nossas Forças Armadas Tiveram o desafio De libertar O país Do colonialismo Português Hoje Com o advento De globalização As ameaças São difusas E mais Imprevisíveis O que exige Das Forças Armadas A Defesa De Moçambique Um elevado nível De flexibilidade E prontidão Combativa O terrorismo O crime Transnacional A pirataria O crime Cibernético E as missões Humanitárias São alguns Dos desafios Que as nossas Forças Devem Também estar Preparadas Para combater E vencer É um caso sério Os casos aumentam Mas estamos Numa fase Em que os óbitos Diariamente Estão A surgir É um fim De semana Longo O fim De semana Passado Não foi Bom Porque vimos As praias Cheias E nós Ao libertarmos Ou ao dizermos Que temos Que voltar As praias Porque também Percebemos Que precisamos De recomposição Física Mas também De apanhar O sol Só que Parece que Não há Consciência Coletiva Não se observa As medidas Sei que sim Não se mergulha Com máscara Nem se pode Correr com máscara Não se recomenda Mas o distanciamento Vai ajudar mais Sei também Que As pessoas Gostam De conviver Com alguma Bebida Mas nas praias Não só por causa Do estado de emergência Isso está nas nossas leis Que não é permitido Nos espaços coletivos O consumo de álcool Pedimos Para que Respetemos A vida Porque este país Precisa Temos muitas Preocupações E nós podemos Poupar mais O medicamento O comprimido Para podermos Fazer muito mais Precisamos De água Precisamos De energia Precisamos De estrada Mais uma vez Digo Peço Para que Observemos As medidas Todas elas Recomendadas Pela saúde O Brasil O Brasil É para Defender O país Defender O país defender, saber que estes são sacrifícios, perderam muita gente, perderam os nossos dirigentes camaradas. Então, os jovens de hoje têm que defender. A nossa tarefa agora é defender o país, como foi no 25 de setembro, quando conheceu a luta, a libertação de São Paulo. Então, hoje é para defender, saber de onde saiu, onde saiu o Kosovo, o país de onde saiu. E isso tem que saber, todo o povo, não só militar, mas todo o povo moçambicano tem que saber e defender o seu país, ter vigilância. Hoje é dia das Forças Armadas de Moçambique, por isso, congratulamos as Forças Armadas de Moçambique. Não só isso, o seu originário, que é aqueles que lutaram e criaram a Fralimbo e lutaram para libertar esse país. Por isso, é prestarmos homenagem a esses heróis que lutaram, libertaram o país. Não só libertar, mas consolidar a independência e até hoje estamos gozando dessa independência em três pilares, Unidade, Paz e Desenvolvimento. Quando fundamos a Fralimbo, o analfabetismo no país era de 29,6, ou digo ali. E quando nós, agora, nós lutávamos no regime colombiano português, chegamos daqui a Moçambique, a Universidade era só uma. Aqui, Lourenço Vargas. Hoje, temos mais de 56 universidades. O que significa o quê? Significa o desenvolvimento. Por isso, este país está caminhando naqueles passos que nós lutávamos para o domínio da ciência, técnica, tecnologia e sermos livres. Nós recordamos dos feitos das nossas forças de defesa e, sobretudo, dos nossos libertadores que nos trouxeram a independência. Sua Excelência, Sr. Presidente, bem disse que temos muitos desafios em relação à defesa da nossa soberania. Nós devemos continuar a dar muita força às nossas forças de defesa e segurança e a nossa defesa e segurança e responsabilidade de todos os moçambicanos, não só dos nossos compatriotas que estão na frente. O 25 de setembro para Moçambique representa o início de uma caminhada de paz. Uma caminhada em que o povo moçambicano toma o controle dos seus destinos. E nós, como geração resultante dos jovens do 25 de setembro, temos a obrigação de carregar este punho em frente. E as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão a fazer tudo para que, efetivamente, o país continue a ter integridade territorial, que a soberania se mantenha e a unidade nacional seja uma realidade entre nós. Portanto, as Forças Armadas de Defesa e Segurança e as outras Forças de Segurança vão uma palavra de acesso ao esforço que fazem. E creio que a nação saberá retribuir. O dia é histórico, um dia em que nós estamos a celebrar as conquistas das Forças Armadas de Moçambique. Foram heroicas as Forças Armadas de Moçambique, que libertaram Moçambique. Então, nós temos que nos inspirar perante eles e vermos como é que nós podemos continuar na senda da consolidação da paz. Porque só a paz aqui é uma condição determinante para que o nosso país possa continuar a desenvolver. Continuar a defender a integridade e a soberania do nosso país, ameaçada por diversos desafios. O desafio do terrorismo, o desafio dos ataques aqui na zona centro. E tudo isso são desafios que todos nós temos que apoiar as Forças de Defesa e Segurança, para que possam caminhar e possam ter vitórias, mais vitórias nesta frente. Saudar as nossas Forças Armadas, que dia a dia têm estado a garantir a soberania do país, a integridade e a nossa segurança. São 56 anos de muitas conquistas, mas temos desafios que acreditamos todos que as Forças Armadas vão conseguir levar a cabo. Nós temos o grande desafio de garantir a segurança no norte do país, na província de Cabo Delgado e na região centro. E este é um dos maiores desafios que as nossas Forças Armadas têm e que todos nós devemos nos abraçar a estes jovens, homens e mulheres que no dia a dia lutam para garantir a integridade deste país. dia 25 de setembro de 1964, era proclamada a insurreição armada contra o colonialismo português. Foi o presidente Eduardo Mulhane que proclamou essa insurreição. E nesse dia, portanto, começaram os ataques contra as posições do colonialismo português. é sempre o mesmo que pode-se fazer tudo o que está a ser feito, um esforço máximo das Forças Armadas para proteger a nossa população. Isso tem que se fazer sempre. Aproveito esta ocasião para felicitar a Lourdes Mutola pelo seu aniversário do campeão olímpico. É um facto que nos honrou muito. A Lourdes Mutola teve muita grande popularidade, não só ao nível de Moçambique, como ao nível internacional. Portanto, foi uma figura que impulsou, que pôs muito ao alto o nosso país, que se tornou mais visível no mundo com a vitória da Lourdes Mutola. Por outro lado, Lourdes Mutola é um exemplo da capacidade da mulher moçambicana de se desenvolver. Como sabem, no passado não havia desportistas femininos. Não havia futebol feminino aqui. Ela foi a primeira e, no fim, foi até a ser a primeira por Moçambique no topo. Uma mulher. Portanto, isso para Moçambique é muito importante, por causa do esforço que nós fazemos, Moçambique, para a emancipação da mulher. O povo moçambicano lutou para a independência, para erguer o seu país e, neste momento, estamos a ser agredidos. Então, isso, de certa forma, periga a nossa soberania. Então, o que nós estamos a fazer é fazer tudo por tudo, lutar para evitar que o inimigo ganhe espaço, ganhe território e possa, de facto, perigar os interesses da luta armada que era conquistar a nossa independência e libertar a terra. O conflito, em parte, resolve-se com armas, mas há várias medidas que o Estado moçambicano está a desenvolver para permitir que a vida dos moçambicanos melhore e compreendam que cada um de nós tem que lutar para defender esta pátria que foi conquistada pelos filhos mais queridos de Moçambique, os combatentes da luta de educação nacional. O desencadeamento da luta armada da libertação nacional é que nós todos temos de honrar no sentido de consolidação das vitórias e, hoje, porque somos independentes, temos novos desafios, e, em particular, a situação que se vive em Cabo Delgado do terrorismo e também no centro do país. Portanto, temos de consolidar a independência nacional e rumarmos para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Isto é responsabilidade de todos nós, mas, em particular, dos jovens, porque quem, efetivamente, desencadeou a luta armada da libertação nacional foram os jovens. E nós, neste grande desafio para podermos consolidar a independência nacional e para alcançarmos padrões elevados em termos de crescimento, desenvolvimento económico e social do país... O 25 de Setembro é uma data de destaque na história do povo moçambicano. É data que marca o início da luta armada da libertação nacional. Por isso, é justos e legítimos moçambicanos celebrarem com júbilo esta data. O 25 de Setembro é uma data de libertação nacional. Saúde ao seu fim, no YouTube, na descrição. Que poderá lançar aqui seu jogo. 484. Em Outubro, a Mídia Mastavê apresenta O Imperador Prepare-se para momentos de muita animação e diversão com Júlio César Você merece mais Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 8241-62665 e leve a sua marca para uma nova dimensão Nunca foi tão fácil e divertido falar sobre vários assuntos Aqui no Bate-Papo, de jovem para jovem, falamos sobre vários assuntos que interessam aos nossos jovens Temos sempre um espaço para conhecer as iniciativas, as inspirações e ainda encontrar soluções para os nossos problemas De segunda a sexta-feira, a seguir a edição da tarde, vem vibrar conosco e dar mais cor às tuas tardes E bater o papo no programa Mais Jovem da TV Vamos virar a página para dar-lhe a conhecer o outro lado das celebridades Eu não era considerada uma mulher para casar, uma mulher para ter filhos O treinador disse, o pico, o franzinho, na minha equipa não Vamos recuar a fita e ouvi-los contar na primeira pessoa a sua história de vida Eu e a minha mãe dividimos a mesma casa de caniço O gozo é aquela pessoa que eu posso dizer que era o mundo melhor amigo É a minha maior coisa, só os meus filhos Em conversa aberta, honesta e intimista, iremos viver diferentes emoções Aquele gol fatídico, não sei se posso dizer assim No estado da magia contra o Malau O meu cunha, esquece com o Mery É uma boa matapa Por isso, não perca todos os domingos aqui na Mídia Mais TV E vamos continuar a olhar para a informação Nessa altura, a informação do estrangeiro aqui no Jornal de Mais Nessa altura, a informação do estrangeiro aqui no Jornal de Mais TV E vamos continuar a olhar para a informação do estrangeiro aqui no Jornal de Mais TV Nessa altura, a informação do estrangeiro aqui no Jornal de Mais TV Nessa altura, a informação do estrangeiro aqui no Jornal de Mais TV A entrega pelo trabalho, o amor sempre é o Mery Eu e o Domingos, eu sigo o Domingos Mery 25 de setembro, como estávamos a dizer Fingue é a capital da Marávia Significa o engajamento e bravura de jovens de outono Que entregaram a sua juventude e hipotecaram seus sonhos Para poder ver um Moçambique livre do colonialismo Muitos pensam que nós nascemos do 25 de abril O 25 de abril foi o golpe deixado em Portugal Mas não é verdade O 25 de abril é resultado do sangue do povo moçambicano Através da bravura destas forças Forças Armadas de Libertação de Moçambique Cabe-nos, a nós jovens, continuarmos com este legado que se nos é dado Para construirmos um Moçambique que sirva a todos Para construirmos uma pátria livre de qualquer agressão Então precisamos estar cada vez mais próximos, cada vez mais unidos E cada vez mais concentrâneos para que possamos ter o Moçambique efetivamente em paz Neste momento de celebração do 25 de setembro É um momento de inspiração daqueles que lutaram pela independência do nosso país Que devemos continuar a lutar pela soberania e integridade territorial Combatendo este mal que graça o nosso país neste momento É um momento de exaltação a toda uma sociedade Que decidiu sair do jogo colonial para criar a sua própria identidade como moçambicanos Quando comemoramos o 25 de setembro Enaltecemos os nossos companheiros de arma Que sacrificaram as suas vidas pela independência nacional E pelos jovens continuadores dessa senda libertadora Que hoje continuam muitas armas em punho Defendendo a soberania conquistada Com muito suor, muito sacrifício, muita dedicação E sobretudo entregando a sua própria vida para a causa nacional É o dia do início da luta armada É o dia muito importante para o povo moçambicano Porque estamos a celebrar o dia em que os moçambicanos Entregaram-se para a luta, para a conquista da independência nacional Os combatentes que constituíram o exemplo daquela juventude Que deixou tudo para ir à luta armada Bom, representa a independência O esforço daqueles que lutaram para ficarmos independentes hoje Mas também representa o esforço que foi sendo levado a cabo Para garantir que Moçambique continuasse um Estado soberano e independente Também é um momento para nós rendermos homenagem Para aquelas pessoas que em Cabo Delgado, na zona centro Sacrificam para permitir que nós possamos ter algum sossego Tanto sacrificam para permitir que haja, de facto, menos descontinuidades Reiteramos a nossa condenação Veemente a autoproclamada Junta Militar Bernal Que efetua ataques armados contra populações inocentes e civis Semeando a dor e o luto na nossa província de Manica Agradecemos a solidariedade que temos recebido Por parte das populações de várias províncias do nosso país Aproveitamos esta ocasião para apelar aos nossos irmãos Que se encontram na autoproclamada Junta Militar da Renan Para que se reconciliem com a paz Nós como Estado, na província de Manica Estamos abertos para recebê-los Encorajamos a eles Para que se juntem ao processo em curso De desmobilização, desarmamento e reintegração Repudiamos as guerras que estão a surgir no nosso país Que são da Junta Militar Que permanecem na zona de Manica Isso fala E queremos também repudiar Aos insurgentes que estão a continuar A dizimar vidas humanas E a destruir infraestruturas E bens das nossas comunidades Nós estamos a repudiar porque queremos a paz Porque esta paz é que pode trazer o nosso desenvolvimento Em Moçambique É esta força De armas na mão Avançando e recuando Mas sempre na busca da paz Na busca do bem-estar desta população O que significa 25 de dezembro Para as pessoas de agora? Significa um exemplo Porque esta pátria vai precisar de ser De ser sempre preservada E não virão estrangeiros para defender o que é nosso É com a juventude de hoje Que nós contamos progredir para o amanhã Qual o apelo para as forças em Cabo Del Mar? As forças são sempre as mesmas Continuem a lutar com bravura Porque a razão da luta é nobre É o valor do povo moçambicano Para a juventude O que tenho a dizer é que A manutenção deste país Como um país unidivisível A luta pelo desenvolvimento Econômico, político, cultural, social Não é uma tarefa fácil Porque nós como moçambicanos Infelizmente temos os inimigos Que não querem ver Moçambique a desenvolver Por isso se formos a ver De 1975 até cá Sempre surgiram tentativas De dividir este país Tentativas de travar o desenvolvimento deste país Houve fases da luta Pela defesa desta pátria E até hoje esta pátria Precisa dos jovens Precisa de todos nós Que nos unamos Para sairmos da situação Que nós infelizmente temos neste momento Em Cabo Delgado Temos terroristas Hoje festejamos 25 de setembro Mas infelizmente Cabo Delgado Que é o berço da luta O berço da libertação de Moçambique Hoje não está a festejar conosco Então precisamos Nós jovens Todos nós moçambicanos Unirmos Para que esta pátria Não seja dividida Para que esta pátria Não seja assaltada Tudo pela pátria O nosso apelo aos jovens É que deve abraçar a causa Celebramos o dia 25 de setembro Em condições difíceis O país enfrenta em Cabo Delgado Uma ameaça forte A sua integridade e soberania E a ameaça vem de vários cantos Vem das fragilidades Do nosso sistema político Da nossa vulnerabilidade Como nação E da fraca qualidade E capacidade de resposta Dos nossos órgãos estatais E governamentais A desafios desta natureza Nenhum país está imune A este tipo de desafios Ser incapaz de responder A altura Também não é prerrogativa Apenas de países como os nossos A ameaça em Cabo Delgado Iria pôr à prova Qualquer governo no mundo Por essa razão Eu acho que precisamos De ter cuidado Na nossa avaliação Do que Cabo Delgado Significa Para o 25 de setembro Agora A parte da ameaça Vem de uma interpretação Radical do Islão E talvez seja oportuno Neste momento de reflexão Recordar um dos maiores Filósofos muçulmanos O grande historiador E jurista medieval Ibn Khaldun Este grande intelectual Do mundo islâmico Desenvolveu em vida Uma interessante teoria Sobre a solidariedade Baseada na ideia De ciclos políticos Segundo ele Todas as civilizações Evoluem de acordo Com um padrão político Assente na solidariedade Do grupo O termo em árabe É Al-Sabiyah Que segundo os conhecedores Da língua Vem de um verbo Que significa Juntar ou unir Então Al-Sabiyah Neste sentido É um grupo coeso E por isso Que se distingue Pela solidariedade Então segundo Ibn Khaldun Um grupo solidário Produz uma dinastia Que apoiando-se Nessa coesão Logra vitórias E devolve o orgulho E a emancipação Ao grupo E essa dinastia É substituída Com o andar do tempo Por uma geração Que recebe a missão De gerir o legado Da geração fundadora O problema contudo É que a nova geração Consolida o poder Ao mesmo tempo Que cultiva o gosto Pelo luxo Pelo conforto E a longo prazo A vida confortável Sem esforço Vai significar O fim Do que a geração Fundadora Logrou E uma nova dinastia Vai nascer E impor a sua vontade Ibn Khaldun Usou este esquema Para explicar A derrocada De vários impérios Incluindo o próprio Império Muçulmano Na península Ibérica Mas também O Império Romano As civilizações Gregas Etc Então eu vejo Paralelos interessantes Com a nossa própria história Há sensivelmente Cinco anos Que o poder Em Moçambique Está nas mãos Da geração Oito de Março Depois do último Da geração De vinte e cinco De setembro Armando Emílio Guibusa Ter passado O testemunho Cabo Delgado E Nhongo Acontecem No contexto Desta passagem De testemunho E a pergunta Que podemos Legitimamente Colocar Seria de saber Se estaríamos Perante o ciclo Político Discutido E analisado Pelo grande Filósofo Muçulmano Não seria Evidentemente A cultura Do conforto E do luxo Que explicaria As dificuldades Que temos Em garantir A nossa soberania Precisamos Contudo De refletir Um bocadinho Mais Para saber O que colocar No lugar Disso Então a geração De vinte e cinco De setembro Que nos ligou A nacionalidade Moçambicana Com a sua bravura E altruísmo Impos também Um vínculo Com este legado Baseado Na lealdade Durante os primeiros Anos de independência Essa lealdade Era devida Ao movimento E mais tarde Partido Que liderou Essa hipopéia Nomeadamente Afrilim A nossa relação Com a nação Que nos foi legada Definiu-se Essencialmente Pela nossa relação Com a frelimo Praticamente Éramos E se calhar Continuamos A ser Merecedores Dessa nacionalidade Se manifestarmos Lealdade A frelimo O que esta condição Criou Em minha opinião Foi uma cultura De gestão Da nação Baseada na preferência Pela lealdade A quem detém o poder E não pela competência Dito de outro modo Ao longo dos anos Produzimos uma interpretação Do 25 de setembro Baseada na promoção Da lealdade ao poder E não na criação De condições Para que os moçambicanos Capazes Pudessem dar O seu contributo Para a consolidação Do legado Então este é o Pano de fundo Sobre o qual Festejamos O 25 de setembro Cabo Delgado E Nhungo Mas também A indisciplina De alguns membros Das nossas forças De defesa e segurança Na sua relação Com a população Mostram-nos Os limites De uma gestão Do poder Baseada na lealdade E não na competência E estas ameaças Não são a medida Do perigo Que vem de fora Elas são A medida Da nossa capacidade De continuar A forjar E a acarinhar A solidariedade Sobre a qual Todo o projeto De 25 de setembro Acentuou Agudizou-se No nosso país Nesta nação Que nos foi legada Por homens E mulheres Intrépidos A hostilidade A hostilidade É quem pensa Definente Ser moçambicano E sentir o orgulho De ser o herdeiro Desta história Escrita com letras De ouro Pela geração De 25 de setembro É cada vez mais Dependente Da disponibilidade Em ser leal A quem apenas Recebeu a tarefa De consolidar A nossa alça Via Isto é O nosso grupo Solidário Que se chama Moçambique Então festejar O 25 de setembro Em 2020 Significa para mim Recuperar a ideia De solidariedade Que alimentou A bravura Da geração Que nos deu A independência Nenhum de nós Herdeiros Dessa independência Está hoje Em condições De se vangloriar Com a ideia Ridícula De um legado Contra o qual A violência Em Cabo Delgado Cospe Pode ser que a teoria De solidariedade De Ibn Khaldun Seja inevitável Mas é a nossa missão Continuar a acreditar No 25 de setembro Em nome E em honra Daqueles que mostraram Pelos seus atos Que somos de verdade E apesar de tudo Uma nação De homens E mulheres De valor E a nossa missão E a nossa missão Legenda Adriana Zanotto